O meio do esporte é um meio muito machista e do boxe então nem se fala. Então se você começa trazendo algumas discussões, começa a sensibilizá-los para alguns debates, com certeza vão crescer adultos melhores, desconstruídos de vários machismos, racismos, preconceitos, LGBTfobia e por aí vai. O esporte elencando educação e a cidadania não tem como dar errado. Empodera, sabe? Abre nossas mentes para ver outras coisas, porque geralmente o público-alvo, geralmente não, né? O público-alvo desse projeto são meninas de 14 a 18 anos, sabe? Meninas que moram em comunidade, áreas vulneráveis, que não têm acesso a nada, não têm informação. E aí quando você tem um projeto desse, que te informa, te mostra as coisas, os seus direitos como cidadã, como mulher na sociedade, você se empodera, você vê que você é capaz, você abre seus horizontes para o novo futuro. Acho que ele é muito importante, tem que ter bastante dele, espalhado em cada esquina, que faz muito bem. O Abraço Campeão tem aula de boxe, desenvolvimento pessoal, que é a cidadania, luta livre e karatê. Nós visamos muitos alunos na escola, porque pedimos o boletim deles constantemente, não aceitamos falta. Caso não venha na aula de cidadania, não faz aula de boxe, porque ambos são importantes. Cobramos o respeito a todos, então automaticamente nós estamos reeducando e ajudando as crianças daqui para frente. Eu acho que essa é a importância do Abraço Campeão. Olha, eu posso te dar um exemplo de algumas crianças que as mães estão falando com a gente, que elas trabalham o dia todo para trazer o sustento para a sua casa, e muitas das vezes essas crianças ficam sozinhas. E um relato que eu digo, que eu já ouvi aqui, foi de uma criança falar, tia, estar aqui é o meu melhor momento, porque se eu não estivesse aqui eu ia estar em casa sozinho, e às vezes tem medo, ou às vezes podia estar, como eu falei, fazendo alguma besteira. Então vejo a gente como uma família, é o que eu digo. Que a gente aqui é uma grande família que está pronta para receber todos e ajudar da nossa forma, né? É preciso realmente que hoje essas vozes aqui do Complexo do Alemão contagiem as plataformas digitais, as redes sociais, e para que a gente consiga fazer um movimento amplo para garantir que vidas negras importam de verdade. Vidas negras é uma campanha para toda a sociedade brasileira. Vidas negras precisa ser uma ação e campanha todos os dias. E a juventude aqui do Complexo do Alemão está dando os caminhos. Já escutei de amigos, entre aspas, que o bote não levaria a nada e... Ou seja, é só apanhar lá dentro, tipo... Mas olha, hoje nós estamos aqui, estamos firmes e fortes aqui dentro. Fazendo diferença. Olha para o seu pai e fale, eu cheguei lá, cheguei lá, onde ninguém pode dizer, só você vai dizer. Quando você entender o seu futuro é bem brilhante, mas ninguém sabe o que vem adiante. E aí E aí E aí Obrigado.